Eu decidi ser DJ porque seria um passo natural no meu trabalho que eu já desenvolvia como pianista, tecladista, produtor de rádio, produtor musical. Qualquer música hoje em dia você tem disponível para qualquer um. Acho que o grande desafio de você ser DJ hoje em dia é você ser bom tecnicamente e você saber muito bem o que fazer na pista para animar efetivamente o pessoal. Porque música todo mundo tem. Se você tocar a música certa na hora certa, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Minha estratégia eu acho que é justamente mostrar isso. É passar para os DJs que estão na competição, que eles têm que conhecer de tudo um pouco, têm que ser tecnicamente bons e ir para frente no que eles gostam de fazer. Camilo, respeito muito o seu trabalho, acho você um cara genial, um cara super bacana, mas quem leva esse caneco é o meu time. Camilo, campeão, 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 campeão. Obrigado.